No toque da produção de Henrique de São Mateus Sai da frete que o trem vem vindo Vem se eu te esteja acabando no toque do Matela Tá barulhando tudo Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Eu sou o mestre dos vagos Eu sou o mestre dos vagos Sucesso com a mulherada Eu não sou lampião, tu não é Maria Bonita Eu não sou lampião, tu não é Maria Bonita Te levei pro mato, pra chupar a minha pica Pra te levei pro mato, pra chupar, chupar Respeita esse nome, faz o favor, é o Matheus de Beton Te levei pro mato, pra chupar a minha pica Mas te levei pro mato, pra chupar, 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 chupar Estourando o capaço Tu pega pra piranha e zoe Estoura, 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 estoura Estourando o capaço, você top, me quer fazer Evola que não vai ter Bota a xota pra subir Bota a xota pra descer Que eu vou tacar meu lente Du 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 Dari Respeita esse tipo É uma desailor Eu sou o mestre dos magos